Novas leis foram promulgadas pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado. Uma delas é a lei que trata de ações que serão realizadas na Semana Municipal da Maternidade Atípica. Uma outra é a que tomba provisoriamente por interesse esportivo, social e cultural, corredor esportivo da Ilha do Governador, no bairro do Moneró. Também foi promulgada a lei que declara a Igreja Nossa Senhora da Apresentação Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Município do Rio. E ainda a lei que trata das ações que promovam a inclusão das pessoas com gagueira.